Teve uma época em que eu ia dizer, Deus te abençoe, e você ia dizer, se tem que invocar uma divindade imaginária, que tal Thor? E eu ia dizer, como você sabe que eu não pensei no Thor? E você ia dizer, Tuxê? E assim termina a história do porquê eu não digo mais Deus te abençoe.